Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Me deixando mais um vídeo no canal, gente. Olha aqui como é que tá, tudo bagunçado. Meu Deus do céu, agora que eu acordei, agora que eu levantei, né? Digitei o vídeo, levantei, acho que já são mais 11 horas. Jeremia ainda tá dormindo. Eu queria limpar a casa, mas quando ele tá dormindo, não vou limpar a casa. Eu vou organizar aqui as compras no armáriozinho e já vou começar a gravar pra vocês. Viu, meu povo? Já peço a você de se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificações na opção todas. E vamos deixar essa casa organizadinha, viu, meu povo? Aí as coisas da cesta básica eu vou deixar aqui em cima da mesa pra depois organizar. Se o Jeremia for na rua hoje, eu vou pedir ele pra trazer o saco. Eu já gravo outro vídeo organizando e deixando a feira lá no ponto de apoio, viu? E eu vou gravar tudo pra vocês. Então, um beijo pra todos vocês e até mais tarde. E vamos lá pro vídeo. Olha, gente, já vou organizando aqui no armário, né? Só tomei um café agora, não fiz nada. E vou organizar, limpar aqui dentro e dar uma organizada aqui, ó. Todo bagunçado e já tentar aqui organizar. E eu vou gravar aqui pra vocês, viu? Então, vamos lá pro vídeo. E aí Tchau. 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 Gente, eu já limpei a casa, ó. Já fiz meu almocinho aqui rápido. Um arroz, um bife e um feijãozinho, ó. Aí eu já limpei aqui. Aí aqui. Aqui, que eu vou botar a comida da Joana já. Depois eu vou organizar. Olha aqui o quarto da Joana. Dá um oi, Joana. Oi, gente. Tá tudo arrumadinho, limpinho. Ali também, o meu tá arrumado, o Jeremias tá dormindo, tá com febre, gente, Jeremias. E eu já finalizei. Aí só organizar as cestas. Aí eu vou fazer outro vídeo organizando a cesta, viu? Aí a varanda, não dei conta, mas aí eu já chamei a pretinha pra vir arrumar e ela tá arrumando. Quando terminar a varanda, eu mostro pra vocês como ficou e finalizo o vídeo, viu? Agora eu vou almoçar, porque saco vazio não para em pé, né, Jojo? E eu volto aqui com vocês pra mostrar o resultado da varanda. Também, gente, eu vou mostrar aqui como ficou a organização das compras, né, que eu organizei. Ficou tudo assim, ó. Faltou um lugar pra botar o arroz. Porque eu acho que o arroz fica muito pesado aqui nesse negócio, sabe? Aí eu vou caçar outro lugar pra botar o arroz. Aí ficou assim, ó. Tudo organizado, ó. Do meu jeito, né, gente? Coloquei algumas coisas aqui na geladeira também, ó. Umas coisinhas aí na geladeira. E assim. Ó, vou botar a minha cebola aqui. Acabei botando a cebola bem aqui dentro. Vou botar aqui. Vou botar aqui pra não puxar. E olha. Aqui é um restinho de salada. Dá pra aproveitar ainda. E assim, ó. O da Nônia aqui. Queijo aqui. E ficou assim. E olha. Então, tá. Quando terminar ali, eu mostro pra vocês a limpeza ali da varanda. Gente, a Pretinha já terminou de limpar. Ó. Ela já foi. Tá tudo limpo. Limpou tudo aqui. Porque realmente eu tava sem aquela coragem mesmo, gente. Sabe? Cansar se eu limpei a casa na marra. E olha. Enfadada ainda da viagem. Tá tudo limpinho. Aí eu já lavei o banheiro. Aí ela limpou aqui também, ó. Aqui. Ó. Limpou aqui tudo. Tudo organizadinho. Aí meu banheiro tá aqui limpinho, ó. Limpinho. Limpinho, ó. E é assim, gente. Ficou minha limpeza. Minha organização aqui da minha varanda. Agora eu vou descansar. Tomar um banho. Aí eu ia angustinar pra comprar um saco de cesta básica. Mas eu não vou. Eu vou só amanhã de manhã. Poxa, meu banho. Jeremias tá ali morrendo de febre. Que se queimando de febre. Eu vou dar já o remédio pra ele. E pronto. Então eu vou finalizar o vídeo, viu? Meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa aquele joinha pra mim. Se inscrevam no meu canal se você não for inscrito, viu? Meus pets tá aqui. Meus gatinhos. E até o próximo vídeo. Amanhã vai ter vídeo de novo, de novo, de novo. Graças a Deus. Um beijo. Fiquem todos com Deus.